Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como você pode alterar as cores do seu AutoCAD e até mesmo atribuir uma imagem nesse plano de fundo da área de trabalho como você está vendo. Então fica comigo nesse vídeo até o final que você vai ver como é fácil fazer essas configurações. Como você pode alterar a cor do fundo do seu AutoCAD, a cor aqui do seu layout superior, do seu layout inferior e até colocar uma outra imagem, né? Diferente das cores tradicionais que estamos acostumados no AutoCAD. Então eu vou voltar aqui para a minha vista tradicional do AutoCAD, a vista 2D. Quando você abre assim, eu posso utilizar o comando Options, eu posso vir aqui no asão do AutoCAD, aqui no canto superior esquerdo, aqui na parte de Options e aqui na parte de Display é onde eu vou fazer essas alterações. Então eu posso mudar, por exemplo, aqui para a cor clara, né? Dar um aplicar, o AutoCAD já vai alterar aqui em cima e o layout aqui embaixo para a cor branca. Eu gosto de trabalhar com o Dark aqui e o plano de fundo da sua área de trabalho, onde você realmente faz as suas criações, eu posso clicar aqui em Colors. Aqui o meu está na cor branca, posso alterar para a cor preta. Ele já altera aqui para a cor preta, tá? Eu vou dar um aplicar para voltar aqui. O mais tradicional é trabalhar na cor branca ou na cor preta. Deixa aqui nos comentários com qual cor você trabalha no AutoCAD, com a cor branca ou com a cor preta. O que você prefere, tá? Aqui eu também posso selecionar outras opções, né? Colocar, por exemplo, uma cor azul claro, né? Sempre que eu der a aplicar, o AutoCAD já vai me mostrar. Posso colocar uma cor mais forte, né? Um amarelo, mas não é muito tradicional. Normalmente, a maioria das pessoas trabalha com o branco e com o preto, que facilita um pouco mais, tá? Vou dar um aplicar e vou dar um ok. E nós podemos também colocar uma imagem no nosso plano de fundo. Mas para isso, eu preciso estar em outras vistas, tá? Vou voltar aqui para a minha vista realista. Eu já estava aqui com uma imagem. Vou alterar o meu layout para o 3D. Então, eu venho aqui na minha engrenagem. 3D Basics. Já mudei aqui o meu visual, né? Vou vir aqui na parte de Visualize, tá? E aqui tem a parte de Sol, tá? Sol e localização. Eu vou dar um clique aqui. Vai abrir essa janela. Para mim, eu vou clicar sempre em Recomendado. Recomendado e Recomendado. E vai abrir essa aba aqui no meu canto inferior esquerdo, que eu vou colocar aqui On, tá? Ou seja, Ligado. E aqui, eu vou clicar em Utilizar um Background Customizado. Eu vou clicar aqui em Background. E vai abrir essa parte de eu colocar uma imagem, ou colocar, por exemplo, um gradiente, tá? Se eu quiser colocar uma imagem, eu vou vir aqui na parte de Procurar. Vou selecionar uma imagem do meu computador e vou atribuir. E depois eu venho aqui em Ajustar a minha imagem. Deixo aqui Offset. E aqui eu coloco essa segunda opção. Posso dar um OK. Você vai ver que o seu AutoCAD já vai alterar para uma outra imagem. Como você está vendo, eu coloquei como se fosse um céu azul com algumas nuvens, tá? Não é muito usual esse tipo de configuração, mas é uma opção que você tem no AutoCAD. Você pode colocar também um gradiente, né? Por exemplo, um cinza assim, né? Um preto com cinza, com branco, né? Clareando um pouco, você consegue toda essa variação no seu AutoCAD. Ou você pode colocar uma imagem, colocar o logo da sua empresa, alguma coisa que você queira aqui também, tá? O mais usual, como eu já mencionei, é a cor branca e a cor preta. E esse Background aqui só funciona em algumas vistas, tá? Por exemplo, a vista 2D oriframe não funciona. Ele vai para a configuração que nós acabamos de fazer aqui na parte de Optimus. O Background só vai funcionar nos outros estilos visuais. Mas no conceitual, né? Por exemplo, no Reading, no Realista e nos demais estilos visuais, tá? Então, uma dica como você pode rapidamente mudar as cores do seu AutoCAD. De jeito como você trabalha, tá? O que eu mais gosto de trabalhar é com o fundo branco e com essas partes superior e inferior na cor escura. Mas muita gente gosta de trabalhar com o fundo preto também, que fala que descansa um pouco mais a vista, força um pouco menos a vista, tá? Então, deixa aqui nos comentários como você gosta de trabalhar. Então, deixa aqui nos comentários.